A CIDADE NO BRASIL Fica na prática da vida que a vida te arranca Palavra do arranca da prata, telemática e coma Não importa ser calma, mas a vida é um coma O sol é um fenómeno que se colocava toda a informação A calculaturação do rumo do coração Palavra armando na meia vida, pulou a pina H&P, de homem inconsciente O palavra da sociedade vale mais do que ouro ou prata Se as explica-timas foram desinspirados São com 16 canecos foram destacados Viva a dor de tirantes, é que da vela alta Temos áudio em HC, topo de cama, 16 chapadas Dei-lhe após tempo, espalhámos um decor em cada mix Teio-lhe-lhe pés, dez-ceis papos Subire-teis marcados, somos como sexe droga Estamos em dois lados, separamos a voz A galera em que ela se cala, é isto melhor Vão marcas um problema à prova do palavra Tio-lhe-lhe-lhe, ataque sobre o rávio Segundo o Piso, produções, estouro com o teu grêmio Todas o limifica, gigantes, estático Corremos depressão, mano Pensa rápido, o que? Quero ouvir, mano Pensa rápido, o que? Quero ouvir, mano É isso! Vai, vai, perna 5, vai! Aqui vai reina de 96, parece que o seu mundo vai, vai! A galera não sonham, entendam a realidade, com emoções ao facto de ter de aceitar a verdade. A idade passou por mim, que não expressa insanidade. Como o lugar, comecei a ocupar o meu grego, eu peço que vejam a sociedade. Este ângulo não imagina o grande cérebro, uma crânica, uma das rochas ou veias, pessoas células. O express do seu mundo revela a pânico mentalmente. Eu paro de companheiros que eu trapazzo, como um fugitivo no gamble, a concentração petivo. Eu dou-me a mim, existe algo adormecido, que fica perigo, sendo aflado ao espião, infiltrado na missão, para trazer a revolução, de irritá-lo das compras do underground. No final, levantado como um rato no esgoto, espalmeado. Como é que é puerto? Vai, 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 vai! É um dia dividido nesta traga vida, para mim pode uma vida por muitos escolhida. Estou sem gasolina, escorrem-me desde a sangue, agora o improviso, mano, aqui não é o gangue. É esta merda, mano, somos a família, no barco logo estamos aqui em vigília. Diretamente, hoje é o aniversário, os três piratas é tipo o corsário. Diretamente, no arraque 27, no segolo temos aqui o alete. Diretamente, o views e toda a gente, esta merda aqui é mesmo potente. Diretamente, onde nos sento é sás. Diretamente, lá do sul temos de irás, mesmo assim, como é que é? Isso! É! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Corpo de Jesus no domingo, grito Deus a conta da bandera Deixam-me a Ana Ferro, EU do challenge Deu perdido e tudo que estou a sentir Deixando-me a los banderass E guinado de pomo A lua, á lua Yo, 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 yo Vem ter comigo, esta aqui, bora lá Tô na gente a cantar comigo, bora lá Mais ou menos de ti, yo , yo Eu ouvia mentesias que empolgas a baixo rumare Jantar africana que sou empurrada não trabalha Funar insana que só trabalho, não se encara Esporte jo Mari Juan amortada de Navaran Corre o filme também grava em anos de baggy jeans Ação da hora de clama ballet, yellow leagues Namora com uma agulhara, anda nos pais, para a fama, viva a vida, sou o meu irmão Hipóque ensinou-lhe, só o sangue é que tem cor, o homem é seu interior, o resto é só o favor O resto é incolor, o resto não tem valor, o resto é ré Hipóque ensinou-lhe a cultura da paz, da liberdade, da verdade, tirou-lhe do óculos atrás Mental, quando na cidade misturou-lhe o rapaz Quando eu disser him, vocês dizem hop, him, hop, him, hop Tudo onde disser him, vocês dizem hop, him, hop, him, hop Tudo onde disser him, vocês dizem hop, him, hop, him, hop Tudo onde disser him, vocês dizem hop, him, hop, him, hop O que a dor se assombrou, o da dor é minha, mas quiseres posso matê-la A minha rima é muitas mim, difícil é vencê-la, mesmo pego tem boca grande, bem-se grego pra comê-la Toda a amostra quem manda passante ela não é, sentinada, debaixo cada mais palmadas que um jambé Fiquei colada contigo e mesmo a si chama-te André, sentias com a cabeça das cápsias, mas ela mija-te ver E o menino quero a minha dor, hoje eu venho a ser um cura, todo inchado, mas no verde, me sinto encostas na agulha Fico a virar a dama, mas fica a ganhar da folha, olhei que a força mija que tu meia, o curso de uma verbulha Como é que tu és e grato? Gostos de tu pra tentar? Já vi que tu és de fruta, não pronto para roubar A pedra do meu samba, desaga tua cara no sábado, se tu fosse já vai ver, eu tô gritado Piro as faca em ganhos e eu tento a toques no verde, voltas a tocar na bola e a escorri da picarete Prova Sagrada Família, bota o cítico em sessento, nas charrigas velho em topo dá-me a volta do cacete Vou puto olhar a tua pestana, tá-me a beca dota, que esse neto és o vizinho, olha a tua gota Tento olhar mais para os teus, não só para a nota, vou puto a toque a beca des... bota faca azota Para me ser vantivá em todo o circuito, se apareces com cinquenta, ainda te faltam vinte e cinco Não grito a ser cruel, a pedra de deixar é meu, mas eu matei na conversa, naquilar do cabelo, manda fã Vícios, canta bro, start the club Querem dar o tomate, mas comigo está gato, tem banho armado e com milões, mas já sabem que eu não parco Pentejo-se nada, barro na mesa, é bíblia, só põe no bravo, eu tenho o tempo a passar, pois me viro um carro Esrumado, eu faço o outro, eu tenho simbata, só conversa fiada, implementando pro meu teu, ainda não vi fazer nada Se a jogada está parada, dá-te a vontade, sou o meu professor do récord, eu sou o meu Jesus Christ Sou mais um filho do tris, liggas, abracos, indígenas, mas o que eu já fizeram diz Com os filhos que eu consigo, já foi bom firmar o custo, minha vida é uma puta, bem acompanhando-nos, que está de cima com os custos Amizade, crescadas com Esta merda para, cuidando do ovo que o meu puto trai o braza Quando ele está em altas, deve-se tentar se encontrar a ti Cagando-me o puto e o viúdo espirão E aqui está o Bachap 27 Onde é assim, senhor, é bom puto, isto promete Isto é o Barclub e está com o de altas, bom puto E quando eu vejo só lutos, daqui falta Façam o barulho! Ah, 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 ah Obrigado, família! Façam barulho para todos os artistas que vieram aqui hoje à noite Muito, muito, muito aqui no palco Isto é hip-hop, isto é música Obrigado a todos Obrigado ao Art Club Obrigado ao Paulo Pinto Obrigado a todos que fizeram esta noite acontecer Obrigado, coração Obrigado, Armato Pinto E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL